Manuel Capasso já está há quase um mês no Vasco, já foi anunciado oficialmente, mas ainda não teve seu nome inscrito na federação e na CBF, nesse vídeo nós vamos revelar o verdadeiro motivo, o que realmente está acontecendo, aproveita e já deixe seu like nesse vídeo para não perder as últimas notícias do Vasco que trazemos em primeira mão para você. O Vasco contratou o zagueiro Manuel Capso, junto ao Atlético Tucumã, da Argentina, em uma negociação que demorou cerca de três meses para ser concretizada, e mesmo assim, o atleta chega ao gigante com apenas 50% de seus direitos, a outra metade continua de posse do clube argentino. Ontem quarta-feira o Vasco fez o registro do atleta na Federação do Rio de Janeiro, e caiu em exigência por falta de documentos que ainda não foram enviados pela Federação Argentina, AFA ao Cruz Maltino, o documento que falta, é a carta de transferência da AFA, liberando o atleta a ser inscrito pelo Vasco, e essa carta ainda não foi emitida, devido ao Tucumã ainda não ter recebido o valor do pagamento de Manuel Capasso. Com o medo da inflação, o clube argentino pediu ao Vasco o pagamento em dólares americanos em uma conta que foi aberta em um banco em Miami, e por causa de uma questão burocrática, tipo se o dinheiro vai sair do Brasil, da Vasco S.A.F. para a conta em Miami ou se sairá direto da conta das 777 partners também em Miami. Opção é seu isento o pagamento de impostos aqui no Brasil, por essa indefinição o pagamento não foi realizado e o Tucumã não liberou a documentação para a AFA e por esse motivo. Capasso ainda não pode ser inscrito e nem jogar. Com a proximidade do jogo contra o Flamengo, a diretoria correu e tenta viabilizar ainda hoje o pagamento para que o Atlético Tucumã, envie o documento até amanhã para a AFA e assim a exigência seja cumprida e o Vasco possa contar com o atleta para o jogo de domingo, lembrando que o envio de documento atualmente é totalmente de forma eletrônica, através de um sistema homologado pela FIFA e que todas as federações possuem. E aí torcedor do Vascão, na sua opinião o Vasco errou ao demorar realizar o pagamento ou os argentinos estão dificultando as coisas, deixe sua opinião nos comentários, mas antes não esqueça de se inscrever no canal, pois a qualquer momento trago outras informações de forma exclusiva, abraços e saudações vascaínas.